Olá galera, eu sou a Natália e está começando mais um vídeo aqui no canal Coisas da Roça de Santa Catarina e no vídeo de hoje vocês vão estar acompanhando como abrir estrada para passar com o trator para fazer silagem então meu pai vai estar mostrando para vocês é uma técnica desenvolvida por ele e é bem fácil e prático e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Coisas da Rosa de Santa Catarina E não esqueça de deixar sua motocera Não digo seu like E o serviço E o serviço só rendeu assim Porque hoje é segunda-feira Segunda-feira é o melhor dia da semana Porque é o dia mais distante Da outra segunda-feira É... E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL